Oh, falando em intriga, você rolou um romance entre alguma das participantes do Improvável? Porque eu lembro que nos comentários rolava um romance... Ah, mas dá pra até... As pessoas, elas casam todo mundo, é muito engraçado. Até a gente. Ah, e eu chipo esse casal, Andy e Elidio. O quê? Rolava muito com o Andy e uma menina lá, que eu não lembro o nome, desculpa. Não, rolava muito o Elidio com a Cris Mércia. Mas é uma menina bem bonita. Mônica, Márcia. Márcia, Mércia... Mércia, Júlia... Não, Júlia é a Ruivinha, a Magrinha e a Baixinha. Magalinha. Magalinha. Gertrudes. A gente tem um grupo de fãs muito maluco, a gente tem uma base de fãs muito maluca, que tem fanzines, faz fanzines e fica fazendo crush com todo mundo, assim. Mas os comentários... Mas nunca rolou. Nada. Nunca fizeram o crush de vocês dois. Já fizeram, tem até um fanfic, nossa. É isso, é isso. É isso. Dá a gente em homenagem com a esposa de um convidado. É isso, é isso. E é o Anderson nesse convidado. Não, mas agora que o senhor mencionou... Você é casado? Ele é casado. Os três são os casados. Vocês todos são casados? Eu fico, mas agora eu tô perdido, eu tô imaginando uma cena meio... Nós três moramos juntos. Câmera demais, fumaça, fumaça, e aí tipo... O monarque percebe que ela se aproxima. O marido na entrevista percebe que ele já está seduzido, tomando um whisky assim. As coxas dela, parecem ser poliças. As coxas. Vai ser valor, nós três moramos juntos. Ninguém casou num papel. Vocês moram juntos? Moramos juntos com as esposas. Ah, tá. Peraí, vocês são tão parceiros assim nesse nível. A gente é muito barça. A foda é que a gente mora numa casa com dois quartos e eu durmo na sala. Então, quanto tempo vocês estão juntos com as respectivas parceiras? Seis, seis, cinco anos. Porra, o monarque tá doido pra incriminar, pra foder com a vida de vocês. Ah, é? E essa foto, você explica com o cara? Quem era essa menina? Porque a cintura dela estava sendo pega. Porque a cintura dela, as coxas dela eram... Eu vou fazer 20 anos juntos já. Caralho! Nossa, me ganhou. Primeira vez que encontro alguém que me ganhou. Sério, quanto tempo você tá já com? 17. 17? Eu morei cinco anos à distância. São Paulo, Rio de Janeiro. Nossa, que loser, cara. Como é que o cara namora à distância? Eu morei São Paulo, Rio de Janeiro. Mas você já viu o quanto tempo? Adulto, consciente, sabe fazer as contas. Quantas vezes você se viu? Não, toda semana. Tá. Quase toda semana. Tá. Ah, não, ah, então não é à distância. Ah, São Paulo, Rio de Janeiro. Não, não, não. É casal milha. Casal milha. Casal milha. Casal milha. Casal milha. Aí, começo de 2020, ela queria vir morar em São Paulo. Ah, não tô achando apartamento direito, não tá ligado. Entendi, meteu o caô. Pô, vamos morar junto, vamos. Esse é o Elidio, esse é o Elidio. Fiz assim, ó. Vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar. Né? Entendi. Se qualquer coisa, daqui seis meses, a gente... Eu adoro qualquer coisa como sucesso. Não, não, porque... Qualquer coisa? Porque pode ser, você pode estar morando junto e falar, pô, era muito mais legal quando a gente morava separado, né? Ah, daqui seis meses a gente rediscute. Isso foi em janeiro de 2020. E aí, em março, não tinha mais discussão, não é? Porque não podia nem sair de casa. Então, eu saí de um namoro ponte aérea, pra estou trancado, contigo, 24 horas, sete dias por semana, e o ano inteiro. Ah, mas se não enlouqueceram, tá ótimo, significa que tá funcionando. Não, tá ótimo, te amo, amor. E elas são da comédia, do teatro? Às vezes eu acho ela muito mais engraçada que ela. Não, mas não é. Não, não é, não é. Ela trabalha com alimentos e bebidas, tem uma empresa de caldo natural, e trabalha com essa parte, ela fez formato de literaria, não tem nada a ver mesmo. Mas ajudou muito no começo, né? 20 anos? Você tem quantos anos agora? Tô com 39. Não, no começo só de aguentar o Daniel já era um ativamento de vida. Mas fazia VIP, fazia lista VIP, tava na bilheteria. Acaba trabalhando junto, né, quando tá no começo, assim, não tinha muito como escapar. Claro, vai pegando quem tá ali, né? E a Samara, você fez comédia? A Samara não fez comédia? Já, já. Ela rodou um tempo com... Tem o nosso namoro, né? É. Tem essa parça, né? Mas ela fez, fez. Inclusive, ela rodava teatros no começo, quando a gente tava fazendo Improvável, com confissões de mulheres de 30. E eu descobri depois, vendo cartaz com a cara dela num teatro. Que também rodou muito essa peça, né? É, rodou. Nossa, rodou. A gente encontrava várias peças assim. É. Pelo Brasil. Mas ela chegou a fazer. Fez no Folha, depois, não tem umas coisas. E aí Obrigado.